E aí galera, aqui quem fala com vocês sou eu Breno Ítalo e hoje vamos falar sobre o Galaxy A53 5G Que teve unboxing e muito detalhe revelado, é isso mesmo que você ouviu Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe explicar tudo e mais um pouco Sobre o que tá acontecendo com o suposto Galaxy A53 5G Suposto nada, já foi revelado né Então vamos lá galera Ó, e como vocês podem ver, como vocês podem ver no vídeo né Ele teve o unboxing revelado, ok Terá uma cor bem bonita, um azul claro bem charmoso, ok O vídeo é bem curto e ele só mostra o cara que tá gravando o vídeo, só mostra o unboxing do aparelho Se vocês quiserem ver, eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição, ok, o vídeo, ok Porque se eu botar o vídeo aqui, talvez ele possa fazer alguma coisa, ok E baseado em outros vazamentos, ele vai ter uma tela Super AMOLED 6.5 polegadas com resolução Full HD Plus 120Hz, ok galera, muito bom E deve estrear o Exynos 1280 Segundo rumores, rumores nada, suposto vazamento Ele deve conter um sensor principal de 64MP, ultrawide de 12, macro de 5, profundidade de 5MP, ok E para selfies ele contará com sensor frontal de 32MP, muito bom Ele deve ir equipado com uma bateria de 5000 mAh e suporte para carregamento rápido de até 25W E ele terá de fábrica a One UI 4.0, o Android 12, ok Praticamente isso foi tudo que vazou do Galaxy A53 5G E vejam o unboxing que tá no link na descrição Então, é isso, até mais e fui Uuuuui